E amores, voltei com esse vídeo legal pra vocês, hein? O catálogo da Jafra, ciclo 14, 2016, tá recheado de promoções e novidades. Vamos lá, começando, ó, com esse lançamento da CC Cream. Olha, lançamento, olha que linda. Eu vou tá passando rapidinho aí, quem quiser dar pausa no vídeo pra conferir os preços, tá? Vai dando pausa. Olha que lindos esmaltes, gente, da Nádia, lindos, lindos mesmo. Tem a fórmula 4 Free, entendeu? Ela é livre de várias coisas aí, ó, pra você que tem alguma alergia, alguma dessas aqui, ó. Ela é livre dessas, deixa eu aproximar bem aqui pra vocês verem. Ó, livre dessas quatro substâncias aqui, ó. Tá com 15% de desconto de esmalte da Nádia. Esmaltes lindos mesmo, gente. Olha, promoção do Navigo Home. Promoção do Nelken. Esse Nelken aqui eu amei, ele é muito bom. Muito bom mesmo, gente. Quando eu digo que é bom, porque eu amei, é bom mesmo. Testei e aprovei. Adorese. Ai, muito bom. Diamandis. Também eu tenho ele, é muito lindo. Olha que lindo, eu tenho esse também. Ai, muito bom. Gente, muito lindo, tá? Olha. Expressão de liberdade de novidade aí pra vocês, ó. Da Paola Oliveira. Pura Express, Royal Jelly, que é uma linha muito boa da Jafra. Essa linha Royal Jelly, gente. Tem a linha Advanced Diamonds. Tem a linha Jafra Pro, que é pra... É antidade também. Todas as idades, ó. Trinta mais. Tem a quarenta mais. Cinquenta mais. Gente. Ó, proteção todo dia na promoção. Esse destaque aqui, ó. Linha infantil da Jafra. Ó, promoção da linha. Trend Moments Built Through. Olha que delícia. Gente, tá toda na promoção essa linha aqui, ó. Ai, gente. Essa linha Coco Cítricos, gente. Deve ser uma delícia, hein. Olha que delícia. Tem o gel para banho. Tem o creme hidratante para o corpo. Tem o creme para as mãos. Deve ser uma delícia essa linha. Fiquei interessado nessa linha aqui, ó. Linha Coco Citrus. Cítricos. Mega promoção. O protetor solar é muito boa mesmo, gente. Olha que delícia. Fator 30. O protetor solar em spray. Por cinquenta e nove reais. O protetor solar para o corpo. Também o fator cinquenta. Cinquenta e nove reais. Tem o protetor solar facial. De cinquenta mais, né. De sessenta e seis reais. Muito bom, hein. Nossa, proteção. Esse aqui, gente. Esse aqui é o... A loção... O micetante. O mic... O mic... Sei lá, gente. Pós-sol. É o pós-sol. É o pós-sol da Jafra. É o nomezinho aqui. Mas é um pós-sol mesmo. Gente, aqui, ó. Tá? Na novidade, né. Na última folhinha. Da Paola Oliveira. Esse é o catálogo da Jafra Cosmético. Você que não conhece. Tá conhecendo agora. Se você gostou desse vídeo. De conhecer a marca, tá. Se inscreve no canal. Dê seu like aí, gente. E esse é o vídeo do catálogo da Jafra Cosmético. Do ciclo 14 de 2016. Muito obrigada a cada um de vocês. Que estão curtindo, se inscrevendo.